Despedida do médico ortopedista e traumatologista de Porto Velho, Dr. Valmor Arthur Patrício Júnior e do seu irmão Edson Teixeira Patrício será em Florianópolis a partir de amanhã, dia 20. Os dois morreram na manhã da última terça, dia 18, após um acidente de carro em Cáceres, no Mato Grosso. Uma funerária que cuida da preparação dos corpos dos irmãos Valmor Arthur Patrício Júnior, médico ortopedista e traumatologista que trabalhava em Porto Velho e tinha 54 anos, e Edson Teixeira Patrício, de 64, informou a SIC TV que os caixões serão levados para Florianópolis, em Santa Catarina, onde haverá o velório e cerimônia antes da cremação na quinta-feira. Ainda de acordo com a empresa, a necropsia foi feita em Cáceres e os corpos liberados ainda na noite da terça-feira. Segundo informações da imprensa de Mato Grosso, Valmor e Edson morreram após uma batida de frente entre dois carros. Os irmãos viajavam em um deles, que com impacto saiu da pista e capotou. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ambos morreram ainda no local. Já uma mulher que dirigia o outro veículo ficou ferida, foi socorrida ao hospital e não corre risco de morte. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Técnica de Mato Grosso. Após o anúncio da morte precoce de Valmor e Edson, várias entidades se manifestaram nas redes sociais lamentando a perda do profissional de saúde. Uma lástima, uma verdadeira lástima. Ontem eu recebi tantas mensagens, aliás, eu acho que nós nunca recebemos tantas mensagens, pelo menos que eu me lembro, depois de uma fatalidade, de uma festa, desaparecendo de um cidadão, de um profissional. Olha aqui, por exemplo, o que diz aqui a Suzete Martins. Trabalhei mais de 15 anos na ortopedia, lado a lado com o doutor Valmor. Nunca vi exemplo de tanta dedicação e amor à sua profissão. Um grande amigo, lamento esta perda. Olha aí, a Darlene falando aqui. Meu querido amigo, estou muito triste, estou arrasada. Deixa eu ver mais. Eliette Pantoja. Triste o falecimento do doutor Valmor, profissional de excelência, grande perda para a população de Rondônia. Mais gente aqui. A Yane Barahuna. Já havia lido ontem a informação da Yane. E ela também depois me confirmou o falecimento do irmão Edson, dizendo que sou amiga da esposa Gilda, que é anestesista. Aí a Yane também muito estocada com o ocorrido, com esse acidente. O Laércio, nosso colega aqui da SIC TV, doutor Valmor, que fez minha cirurgia. Deus conforte toda a família e o tenha em um bom lugar. Então realmente foi uma comoção. Depois da notícia do acidente, todo mundo muito chocado com o que aconteceu. Lamentavelmente.